Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais As vontades estão carnais e sigo em frente Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser Quero mais do Seu amor, quero viver em paz Vou crescendo em graça, crescendo em poder Vou crescendo em graça, movido pela fé Explodindo de vontade de estar com meu Jesus Pois já é tarde, o sol se esconde Logo vem a negra noite E amanhã trará o brilho da face do meu Senhor Explodindo de vontade de estar com meu Jesus Pois já é tarde, o sol se esconde Logo vem a negra noite E amanhã trará o brilho da face do meu Senhor E amanhã trará o brilho da face do meu Senhor E amanhã trará o brilho da face do meu Senhor E amanhã trará o brilho da face do meu Senhor E amanhã trará o brilho da face do meu Senhor E amanhã trará o brilho da face do meu Senhor E amanhã trará o brilho da face do meu Senhor E amanhã trará o brilho da face do meu Senhor E amanhã trará o brilho da face do meu Senhor